Vamos resolver nossos problemas, né? Ah, fala. Ué, vai me matar, cara? Vamos lá, a gente tá em débito, né? Depende. Valeu, Teteus. Caraca, muito obrigado pelos 500... 3 mil bit. Que isso, Teteus? Mil? Caraca, Teteus! Vou entregar a favela pra você. Quatro. Quase 5 mil bit, Teteus. É nóis, Teteus. Muito obrigado pelos bit, meu mano. Valeu pelos mais mil bits, Teteus. Tamo junto, irmão. Tá. Tá, beleza. Tô escutando. Isso tem cara de ser Pug. Não sabe qual o nome? Romeu. Bem de madame. Bem cachorrinho de madame. Que se chama Romeu. Tipo Shih Tzu? Cachorro de madame, Shih Tzu. Ainda bem que eu tenho Yoke Shire, né? Belga ainda, meu Yoke Shire. É belga. Yoke Shire não é cachorro de madame, não? Não. De bandido. Ô, 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 anjinha. Não falo contigo, não, ridículo. Diabinha. Anjinha. 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 Não falo esses nomes aí que vêm lá de baixo, não. Diga aí, Robson. Qual o problema? Então, a parada é o seguinte, velho. Você tinha um combinado, você não compre. Cara, vamos lá. Ó, eu matei o boné. Agora, como esse cara tá vivo. O cara tá vivo andando de mochila, pô. Todo mundo viu ele aí. Inclusive, o pessoal já tá de olho até na favela. Que eu pedi pra você tirar ele de lá. Porque eu já sabia que essa pô é... Mas não tem ninguém mais lá dentro, não. Não tem mais ninguém lá dentro, não. E se tiver, eu boto pra ralar de novo. Porque, ó, fui lá três vezes essa semana. Todos os dias, desde que nós trouxemos de lá, eu tirei... Eu fui lá. E não tinha ninguém lá. Então, os caras... Não sei. Contratou mais gente. Eu matei ele. Eu matei ele. Isso eu lembro que eu matei. Agora, não sei, velho. Só se levaram ele pro hospital. Mano, mas foi com a dourada, velho. Não tem como ele tá vivo, não. Papo reto. Então, você vai trazer ele hoje de novo pra mim, viu? Beleza? Demorou. Aí, tu tem arma aí? Porque eu tô sem. A minha quebrou. Quebrou. Quebrou, quebrou. Cara, tu só me... Quebrou a sua dourada pra esse cara ou... Só... China. Me pleitei que você pediu lá pra dar na mão dele. Mas cadê minha dourada? China, tu só me dá os baguinhos na metade, mano. China, meu pilu. Cadê minha dourada? Papo reto. Não, seu pilu não. China mesmo. Já vai, vai. Já pode dar a sua dourada. Cara, eu não tenho sua dourada. Eu acabei, mano... Vocês estão de sacanagem, né? É, você é sempre que levou o dinheiro dos outros na LP, agora que eu vou tirar de você. Bola. Vocês estão de sacanagem. Mano, eu tenho 20 mil na minha conta. O cara... Fui brincar... É, deixa eu colocar o seu tablet aqui. É sério. Não, não tablet, não. Eu fui brincar com o cara... Brincar é foda. Eu fui brincar com o cara de mandar um dinheiro, mano. Não é que o cara me roubou, velho. Bota fé. Vou cair no seu papinho toda hora, assim. Não, mas a parada é séria agora, China. O bagulho quebrou, mano. Tô nem zoando. Você vai dar conta da minha dourada, tá? Eu tô falando sério, mas quebrou, mano. Beleza, beleza, mas... De qualquer forma aí... Cara, eu não vou te prestar o dourado. A última vez que eu te prestei... Mano, eu tenho uma foto. Eu tenho uma foto que eu posso provar que eu matei ele. Calma, eu tenho uma foto. Vou te mandar um número, Rob. Ele tá aqui, mandando pra baixo. Mano... O cara tava andando até agora na cidade. Mas eu matei ele. Ué, mas aí... Não, do dia que eu matei. Olha aí, olha aí, olha aí essa foto aí. Você acha que eu não vou comprar? Olha aí. Todo mundo morto do México. Olha isso. É ele aqui, pô. Tá, ele tá nesse bonde aí agora. Onde ele tá, mano? O cara me confirmou, mano. Amor de puta que pariu. Tá ficando amador, hein? Cara, mas tu queria que eu tirasse uma foto dele? Eu matei todo mundo, filho. Pô, aí eu vou tirar foto de um e eu é sacanagem, né, Robson? Hora dessa. Isso aí foi do dia que eu matei, olha lá. Menor com a mochila da Turquia lá atrás, ó. Matei geral. Não tem ninguém de boné, não tem ninguém de boné, ó, Robson. Não, tem sim. Ele tá escondido ali debaixo das moitas ali, ó. Mas eu moro. Ô, China, você também não tá me ajudando, hein, China? Você, cadê minha dolada, seu polo? Cara, já não falei que o bagulho quebrou, cara? Quebrou meu gol. Ixi. Lá ele. Lá ele. Me dá outra aí que eu finalizo o serviço, mano. É isso. Você tá falando que não matou. Não. Cara, eu matei, mas, pô, se o cara tá vivo, eu mato de novo. Entendeu? Tá ligado? Vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar, vou te prestar essa pistola aí com uma munição. Você vai trazer ele vivo ou morto, beleza? Assim que você encontrar ele, você vai me ligar. Eu vou tá resolvendo os problemas da favela aí, que a galera tá um pouco revoltada com tudo que aconteceu. Demorou. Fechou? Suado. Cara, agora eu vou ter que matar, velho. Filhinho, se dá porra, o que foi? É, eu tô esperando a pistola, né? É que tudo bem. Opa, lembrou. Obrigado. E a anjinha aí, tá apocando muito Dark, hein, anjinha? Tá? Hein, amiga? Eu já te falei qual é o meu nome. Tá apocando o quê? Dark, você não viu não? Rapaz, eu vi um negócio ali que eu chego e eu me assustei. Pensa num trem mais feio que eu já vi. Ai, meu Deus. Ui, tira essa lembrança ruim da minha mente. Em nome de Jesus, sai. Você não é o tipo de pessoa que fica aí nas arcadas de mansão. Sai da minha mente. Essa visão que eu tive. É essa lembrança maligna que eu tive. Sai! Em nome de Jesus. Ô, Becana, você tá ligado? A gente já fez trato antes e você acabou não quebrando o contrato, viu, mano? Tchau, Robson. Brincos. Vamos honrar a sua palavra de homem. Mano, demorou. Me dá o tamune pra me matar esse aqui, o Sabiá, mano. Papo reto. Não, não. Só uma só, pô. Sabiola, Sabiola. Essa aqui dói, viu? Olha que eu vou te falar, viu? Ai, gastei sem querer. Ô, véi. Ah, não, mano. Gastei sem querer. Mano, eu sucateei. Ué, que que é isso? Que porra é isso? Oxi. Cara, sucateei. Oubicinho. Como esse cara apareceu aqui? Quem? Que porra é essa, velho? O quê? Quem é essa? Quem? Quem é esse cara aqui? Ué, meu amigo. Vai ele ver o da onde? Ué, comigo? Ele já tava aqui. De você, cara. De você. Eita. Você viu? Como ou não? Com o Nelson Claudio. É nosso amigo. É a abreviação. Me passa uma munição aí, por favor? Tem como? Eu sucateei. Já foi. É uma munição. Não, mas eu gastei. Foi sem querer. Não, não, eu gasto. Não, não, não. Pior que eu gastei, Robson. Não gastou não, puta. Não gastou. Eu não gastei não, Sabiá? Eu não gastei não, anjinha? Não, eu não ouvi não. Ah, vocês estão de sacanagem, velho. Eu te dei uma munição. Cara, eu gastei. Eu não. Mano, me revista aqui e vê se eu tô com munição. Revista aí. Ô, Bonnie. Ô, Marcola. Por que que sua mãe chamou sua mãe de PUT-A, velho? Ontem? Cara, foi doideira, hein? Você pega muito no pé dela, velho. Cara, mas por que que ela te chamou disso, velho? Ela não... Você vai falar um bagulho e aí, o que que acontece? Ah, por exemplo, chega aqui. Não é penha, tira a favela. Ô, moeda do Marcola, tira a mochila. Tá ligado? Ela fica brava, velho. Aí, eu pego o moeda do Marcola. Fica brava. Ela fica brava. Ixi. Ela pega, né? Não, foi mal. Peço... Não desculpa nada, rapaz. Sou bandido. Mas por que que ela xingou sua mãe ontem? Ela xinga, velho. Ela xinga? Do nada, assim, sua mãe? Eu apanho em casa, velho. Caraca, tu apanha? Tadinho. Que... Cara, coitado, velho. Uma vítima de agressão. Eu vou começar a ver o que é isso, mas eu não namoro muito tempo. Piadinha... Que risadinha forçada, hein, Boni? Bora, galera. Vamos embora. Vamos lá, cumprir o serviço. Bora, bora, galera. Bora, galera. É. Será que tá na favela, esse burro? Só anda na praça. Tá na praça? Rapaziada, seguinte. Busca bonézinho. Pode ir atrás desse vagabundo aí. Tá na praça? Tá boné, baia, tá tudo na praça. É, já tem os três, né, velho? Preciso de algema. Quem tem? Eu tô... Eu tenho aqui. Tem, tem mesmo? Tá, peraí. Demorou. Tu algema, demorou? Vamos dar voz. Tá, então vem geral aqui pra praça. Vamos dar voz junto, rapaziada. Galera que tá resenhando aí, que tá de bicicleta, já sai daí de perto. Bora, bora. Geral, geral. Vem pra praça. Qual é? Qual é a chapela? Ué, ué. Tu tá onde? Tu tá onde? Ah, acabei de passar do meu lado, rapaz. Pega a visão, tio. Eu, hein. Tô pitando daquinha, malucão. Correndo, tá correndo. Tô pegando a visão da tua, hein, doidão. Ah, mano, troca pra mim não, é, bequinho. Tá onde tu, chapéu? Tá onde? Ué, tô aqui na praça, pai. Aquela chassilha branca, não é a dele? É, boné. Tá onde, boné? Tô aqui na praça. Quer que você quer comigo? Tá falando que é algema, sei lá, sei lá o que aí, rapaz. Quem falou isso aí, rapaz? Tá doido, rapaz? Ah, tu acabou de falar isso, tal. Tá doidão de linguiça, rapaz. Que legal, hein. E tá ouvindo errado, tá ouvindo errado. Tá ouvindo errado aqui, louco. Eu, hein. Tá na maldade, tá na troia, tá na troia. Maldade não, rapaz. Fica esperto, fica esperto. Fica esperto. Ele não ouviu falando? Pode usar, pode usar. Cadê ele, velho? Pode ouvir, né? Ué, ele... Foi, mas ele passou do nosso lado. Eu não vi ele passando. Eu acho que as sete brancas que tava na praça era ele. E a gente passou do lado... Oi. Tava na frente do banco. Sério? Então era ele. Essa, essa aqui? Não sei, não. Ele saiu da praça, esse vagabundo. Quem é? Saiu como na praça. É você, né, Banezinha? Tô, tô no visual, tô no visual. Nossa, mas corre muito. Rápido, 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 rápido. Sentido vermelho. Nossa, corre muito. Vai sim cá, vai sim cá, vai sim cá. Pega ele. Vermelho. É, tá descendo pra praia, China. Quebrou na esquerda da construção baixa. Só vai sim cá. É ele, vagabundo. Bate não, sim cá. Tá indo no sentido... Onde comprar as coisas aqui, Rian, na praia. Gugu, para esse carro bomba aí, Gugu. Deixa eu ir no pé onde essa bodega aí. Bora, bora, bora. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Entra, F. Sim, sim, sim. Nossa, não matei o cara ali não, né? Nossa. Ah não, ah não, ah não, ah não. Você pilotando desse jeito. Olha só, BK. Olha só, ó parar, ó parar. Você é louco, você saiu do carro pra acabar com nós, Rian. Acabou com o nosso Geras, velho. Mano, alguém... Me mataram ainda, velho. Pô, esse carro do Gugu também já vem todo torto, velho. Mano, fica difícil controlar o carro, velho. Mano, o carro do 5K não pega a X7 desse cara, velho. Ei, chama esse chebureque aí, Gugu. Chama esse chebureque aí, Gugu. Aí, o cara vai ajudar aqui. Tem um GB que vai ajudar aqui. Porou pneu, porou pneu, porou pneu. Tem que ser a parte mais fina na frente aqui, velho. Cara, o que que você tá fazendo, cara? É um só, velho. Mano, bate... É um que está o Russo aqui, velho. Bate na frente. Boa, boa. Vocês tem pneu aí? Vocês tem pneu aí? Vocês tem pneu, vocês tem pneu. Não, conserta aqui. Eu tenho três. Bota, 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 bota. Todo mundo junto, todo mundo junto, que termina rápido. É, piloto da Fórmula 1, bora. Bora, pit stop. Repara os pneus aqui, rapaziada. Não, tem que sair pra pista. Bora, bora. Nós temos que ir pra busca, pra busca. Bora, rapaz. Perderam ele? Não, não. Tá se agachando. Mantém isso em casa. Se você perdeu o Bonaise na fuga, mano, na moral, velho. Vou te demitir. Acabou a chave, pessoal. Acabou a chave. Acabou. Kit, repara. Já tá arrumado, noiado. Bora, bora, bora. Foi, 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 foi. Pit stop. Bora, bora. Vai, bora, vai, bora. Atualiza. Fala, né, rapaziada. Pô, velho, foi mal. Mano, fala aí, 5K. Em vez de atualizar no grupo, velho, tá fazendo mais difícil, cara. O que o 5K sempre faz mais difícil, velho? Quem é o P2? Montanha do posto de gasolina do Zancudo. Pra você ter ido pela raiva do garagem de 100. Era? Mas tá bom, mas tá bom. 5K do garagem de 100. Cachoeira é bom também, velho. Vai dar cara na cachoeira aí, ó. Ô, velho. Ah, não. Ele apareceu. Ele apareceu na frente. Ele não... Mano, bota mais um pneu. Bota mais um pneu. Ele apareceu. Mano. Mano, ele apareceu. Caraca, mulher. Mano, ele apareceu. Caceta, cara. Vocês não viram que o cara apareceu em cima? Você quer vir dirigir no Google? Pô, mas o cara apareceu, velho. Eu vou fazer o quê? Bora. Não, não vou mais nem andar na contramão, não, velho. Agora vai. Não, se bater de novo, eu já jogo esse carro aqui na água, velho. Olha lá, viu? Apareceu um também, ó. Do lado ali, ó. Tamo chegando, sim, cara. Pode encher o saco. Tá no cativeiro aqui agora. Menor, nós furou o pneu cinco vezes e o cara ainda tá aqui, ó. Ué, cara, faz um presídio? É, pô. Nós tá atualizando. Demorou, sabe nem. Pode fazer atualizando. Pode manter atualizando, maco. Presídio, cara. Como assim? Aonde? Sende. 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 Ah, não. Vai que vocês perdeu o cara. Vocês estão de sacanagem. Ué, sem o cara. Calma aí. Qualquer coisa é a X7, mano. Branca. Ah, não. Deu bom, deu bom, deu bom. Não furou o pneu. Ah, não. Não furou, não furou o pneu. Deu bom, deu bom, deu bom. Mano, esse carro do Google tá pesando pra um lado, né, mano? Mano, se ficar Google e a FJ em um lado, vai tombar mesmo, meus amigos. Equilibra. Pô, vocês estão de sacanagem. Tá um de cada lado, rapaz. Você quebração aí, pô. Qual é? Sim, cara, como é que tu, num Silvia, perde uma X7, meu amigo? Pô, não sei se tu sabe. Eu tô amiguinho, nerfou meu carro até o cu dele, tá? Então não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. A gente tem que tá melhor que o meu carro. Não tem como. Tá de sacanagem, né? Vale 400, contra o meu vale mil e pouco. Ui, meu carro tá pior que o meu. Alô. E aí, Miki, o que tu quer comigo, cara? Fala onde você tá, cara. Tem fuga da tua, o guardição todo aí. Isso é, tu deu fuga porque eu não tava no P1. Agora eu tô no P1, meu amigo. Se eu te encontrar, bonezinho, eu vou te matar. Ah, bonezinho, eu vou te arrebentar. Ele é bonatudo, né, cara? Pois é, se eu te pegar, eu vou te arrebentar. Moleque, quando o boneco... Se o boneco ganhar um dia de mim na fuga, eu me aposento. Ah, não, vai furar o pneu de novo. Que praga é essa, véi? Vai tomar... Ajeita, ajeita. Que se eu te pegar... Mano, ah, não, véi. Essas pragas desses NPCs só tá carregando em cima. Bota aí, Big, esse pneu aí. Bota aí, negão. Pelo amor de Deus, véi. Mano, namorou, FJ. Tu reclama pra cacete. Menor, tu tem um kit repara, FJ? Faz alguma coisa, pô. Pelo amor de Deus. Pô, FJ, tu não mata um, não dá uma fuga, não faz nada, não gerencia o bagulho direito. Que praga é essa, mano? Eu não consigo mais mover meu bagulho. Sabe por que tá assim? Sabe por que você tá abraçando? Só quer saber se você vem, seu bagabou. Por que você tá aí, ó? Eu tô pegando as cartas de comida. Pelo menos eu tô dando uma traçada todo dia e você dá quantas? Eu também, traçando todo dia. Que praga. Passa nada, rapaz. Aí eu traço com mulher diferente. E você? Saiu da mecânica. Saiu da mecânica? Tá sentindo presídio, tá sentindo presídio. Vamos pegar ele agora. Mano, você acredita que a gasolina vai acabar, velho? Dropa aí, dropa aí. Não, minha, pode deixar ele dar fuga, mano. Agora, cinco... É, garagem Trevor, garagem Trevor, garagem Trevor. Mano, tomara que o Gugu morra, velho. Eu vou ainda... Se for pra dropar, eu vou dropar o do Gugu de lado, velho. Pro boné matar ele, ele só atira no pé. Papo reto. E vai morrer o P2 também. Não, que isso? O meu eu tô fechando. Não, não, não. Eu tô aqui. Atualiza. Garota incente, rapaziada. Garota incente. Vem rápido, que vai passando o entranho. Calma, eu tô chegando. Tá indo fazenda, tá indo fazenda. Pô, velho, por que que não falou que ele tava pra cidade, velho? Eu avisei que nós viemos pelo caminho errado. Pra ele tá bom, hein? Fazenda, fazenda. Fechei essa porta-mala aí. É, nós tá presídio, mano. Nós tá dando a volta aqui. Mano, o profissional no P1 tá chegando aí, porque o 5K, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Eu tô fazendo agora, mano. Eu vou ir passar a fazenda. Tava cinco minutos no carro, eu tô chegando, passou a fazenda. Pois é, porque o U tava no P1, né? Tenta pra ele voltar aqui, paciente. Tenta fazer ele voltar pra frente. Pera a porta-mala, dois, eu tenho. O porta é ele pra ele voltar pra frente, tá ligado? China. Atualiza. Ele vai dar a volta. Aqui, ó. Olha o QRE. Ah, não. Mano, o cara apareceu. Mano, pera aí. Mano, o cara apareceu, vai então, mano. Tô louco, entra aí. Na moral, mano, o carro quebrou, velho. Ah, não, velho. Papo reto. Os americanos não tá aparecendo, velho. Que praga, velho. Ah, não. Não tá dando, não, velho. Não, não. Isso aqui tá tilt. Isso aqui tá tilt. Botou esse baguio aí da favela da Jazz aí derrubada e agora os americanos só aparecem em cima, mano. Praga é essa, velho. Atualiza, Rian. Ué, mano, mas o cara tá na fazenda ainda? Por que 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 eu vou falar que tá voltando, velho? Deixa eu assumir a primária aqui, Rian. Sai do P1, Rian. Não, mas ainda não que eu tô longe. Tá, Rian, tô aqui, Rian. Sai. Abre alas aí, sim, cara. Isso é horrível. Não, mas que que é isso? Oxi. Não, minha amiga, aí o negócio tá feio. Oxi. Como é que o cara desse carro corre isso tudo? Oxi. Como é que o carro desse cara corre isso tudo, ô, ô, ô? Ele tá no computador. Ô, 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 no trabalho. Encostou, encostou. Ô, rapaz. Que isso? Fala demais, fala demais de mim, porra. É, rapaz, tu tá falando é que tu é o 0-1, hein? Vamos conversar quando chegar na favela. Vem, encosta, bora. Nossa, acabei com o cara. Putz, grilo. Olha aí, cai em pé. Me cai em pé. Se sou eu, dou cinco capotadas, mano. Que isso? Ô, ô, pagou de maluco. Mano, só tem duas saídas. Só fechar as saídas, rapaziada. Ele ia ficar preso lá dentro, mano. Duas não. Tem cinco entradas e cinco saídas aqui. Pegue, ó. Vou marcar da frente. Vai sair na traseira. Aperto daquela construção ali, ô, Rian. Tá, ô, ô. Mamor. Fecha aqui comigo, fecha aqui. Ó, fechado. Ei, ei, ei. Ei, rapaz. Ô, 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 rapaz. Fecha aqui, troca. No meio, no meio da favela. Vou prensar ele, biquíno. Vou prensar ele, calma. Ah, não. Beleza. O seu carro mais alto não passa! Gugu! Ele quebrou pra esquerda ali na frente, BK. Esquerda aqui, ó. Ei, moito amigo. Primária, primária. Caralho. Aí, Fitor, porra, Rian. Fechou, fechou, fechou. Ei, rapaz. Terece aí, rapaz. Ó, 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 ó. Parou. Capotou, capotou. Parou, parou. Trava ele, trava ele. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, perdeu. Perdeu, 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 perdeu. Mano, nós tá dando tiro e os caras da Jess tá aí, viu? Tem que ter cuidado. Perdeu. Desce. Desce. Desce com a mão na cabeça. Desce. Tem mais gente? Tem mais gente? Tem mais gente? Não tem. Entra no mal aí. Algema ele aí, Caio. Caio, tá aí? É o 5K que tá com algema. Bota aí no seu carrinho, ó. Mano, a galera da Jess tá aqui, velho. Eu peguei ele, eu peguei ele. Tá suave, leva ele, leva ele. Pode levar pra um lock aí, hein, Rinha. Mete o pé daqui, Biquinho. Esse cara vai vir aqui, ó. Esse vai desmanchar esse carro. Quer pegar esse carro aí, Pluto? Pega esse carrinho. Puxa aí, puxa aí daqui, ó. Frente. Vem, vem. Favela. Né? Pode ser. Pode ser. Tem carro aí pra não jogar isso aqui. Aí, viu aí, 5K? Eu no P1. Um minuto, tchau. Tô calado, viu? Tô calado, viu? Tô calado na favela. Te falei. Moleque, no dia que eu tomou a perder... Ele falou que tava te esperando na favela. Ah, é? Pois é. Pois é. Eu que vou esperar ele na favela agora. Você tá onde, 5K? Já ralaram, sabe? Boné, seguinte, Boné. Vem cá. Entra aqui nesse buraco aqui. Ó, tá demorando muito isso aqui, viu, mano? Vamos lá. Seguinte. O que que eu te disse naquele dia lá que eu te deixei vivo? Você falou... Tá liberado, tenha uma boa vida. Foi? Foi? E eu falei o quê? Que não queria te pegar com mochila, nem moscando aí na cidade. Que era pra tu cortar o cabelo... Eu não mosquei. Trocar de roupa... Foi uma foto muito especial. Pintar o bigode. E aí? Foi... Ué, você tá vendo o quê aqui? Eu tô de máscara? Hum. Entendeu? Tô com chapéu, segui a lei. Entendeu? Então como? Mas foi uma foto muito especial, entendeu? E foi num local especial. Aí, se tiver câmera naquele local, aí eu já não sei. Pois é, pois é. Mas aí o cara... Tu sabe que o cara tem olho aí na cidade toda. Aí tu me pega fazendo essa gracinha. Agora o cara tá me ligando. Não, escuta. Não me interrompe, que eu tô falando. E aí? Tu pega como? É, faz essa palhaçada. Vagabundo me liga. E aí, BK? Viu o boné? Pá, com mochila. Tá aí na cidade. Tô sabendo que o cara tá vivo. E aí, meu amigão? O que é que eu vou fazer contigo? Me fala. Explica pra mim. Porque o cara me deu uma dourada aqui, meu amigo. Forja de alta morte. Não. Meu ovo. Forja de alta morte, rapá. Olha o que é que o cara me deu aqui. Uai, tu vai ficar me empurrando aí? E é foda, ô. Quem é o canalha? É mesmo? É o canalha. Entendeu? Entendeu? E aí, boné? Oi. Explica pra ele, boné. Assim, ó. O que é que nós pode fazer nessa cisco... Cisco... Não sei falar essa palavra, não. Cisco e santo. Isso. É. Então, mas o que é que nós pode fazer nesse caso? Entendeu? Nesse caso. Você me desalgema. Eu saio pela porta de trás, que eu acho que não tem câmera aqui na sua favela. Assim, nós faz... Bota um pouco de sangue aqui, entendeu? Entendeu? Um pouco de sangue aqui no chão. Eu se fijo de morto. Saio por trás e nunca mais você me vê. Tudo sob controle. Nunca mais você vai ver o bonézinho aqui. Complicado ver o boné. Eu pego um avião lá pro nordeste de sua vida. Pois é, irmão. O problema é que eu já te dei uma chance, né? Não, chance não. Aquilo ali foi golpe. Ali você pegou tudo o meu bagulho, mas aquilo ali não faz isso. Não faz chance, não. Aí, tu vai querer que eu te dou mais uma consideração. Aí, agora sim. Aí, hoje seria uma consideração. Hoje é uma consideração. Se eu te livrar. É. Ah, tá certo, tá certo. Tá certo, pô. Tem dos nossos na P2, né? Então, hoje é uma consideração. Aí, você prova seu amor por mim. Ah, entendi. Agora eu vou amar marginal, né, rapá? Ixi, calma aí, cara. Tá de sacanagem. Pois é, deixa eu ver se o meu contato aqui me atende. Espera aí. Alô. E aí? Tô com ele aqui. Tá com a encomenda? Tô, tô, tô. Velho, eu tô, tô enrolado aqui porque eu tô fazendo, resolvendo os problemas da favela. Eu vou mandar a diabinha encontrar você aí pra confirmar se é o cara mesmo, beleza? Porque ela vai dar dourada nele. Fichou? Não ia ser eu que ia matar? Ah, pô. Eu acho que não tem necessidade. Você vai querer matar ele? O cara tem uma história na sua família aí? Total, ele tá vivo. Se quiser matar, se quiser matar, pode matar, velho, pra mim é. Eu só quero a cabeça dele, ela vai trazer o corpo, beleza? Entrega, demorou. Fechou? Então tamo fechado. Valeu. 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 Sim, amigão. Opa, amigão, bom? Opa, mais pancada, né? E aí, mais sério, né? Mais sério. É, eu tô mais sério. Não, peguei a visão. É, chapéu. Acho que foi, hein, pai? Não, cara, tem outra chance aí, mano. Vai buscar o... Ó, quer, quer, ó, eu tenho minha casa, tá? Então, assim, eu acho que tem mais arma lá e mais dinheiro. Não, não, não. Eu quero saber de arma e dinheiro, rapaz. Pô, tô com a boca como fortona, cheia de arma, cheia de droga. Se não é tudo comprando aqui o dia inteiro, vá, pô, tá movimentado. Tu acha que eu vou querer droga, que eu vou querer, pô, arma, tá de brincadeira, mano? Tu falou que tu faz tudo por dinheiro. Eu faço, mas tu é quebrado. Vou fazer 200 mil, 500 mil. Ah, tu tem quanto, então, na tua conta? Me fala. Não, agora você fala. Zero centavo, né? Zero centavo. Pois é, se eu descobrir e ripar a sua conta, você vai ver, viu, engraçadinho? Quanto você paga por sua vida, chapéu? Eu pago 50 milhões. Tu paga 50 parcelado, né? Ah, parcelado. A vista. Oi? A vista. Paga quanto? Paga quanto, a vista? A vista. Será que eu tô valendo muito? Eu acho que não tô valendo muito, não. Eu já tô na merda mesmo. Tá, tá valendo bem, tá valendo bem. Não, tô não. Ó, essa aqui, você sabe que você vai perder seu dinheiro, né? É, então. É, não vai adiantar muito você ficar economizando pra morte, não. Vai ser igual aqueles véi que fica juntando a vida toda pra aposentar, quando aposenta, morre? Olha, eu acho que tu tá de par ou não é pra cima de mim. Tá falando que sei lá quem tá atrás de mim, pá. Eu acho que tu tá de cocó pra cima de mim, bó. É, papo, é desde o início, tá de cocó pra cima de mim. Papo, é até se eu pegar a visão. Tu falou que... Ai, que bagulho. Ó, o cocó aqui, ó. Quer ver o cocó aqui, ó. Ó, o cocó aqui, ó. Opa, aí. Foi mal. Opa, perigoso. Que jeito tá noiado. Qual foi, rapaz? Ah, tá de brincadeira. Pô, vira essa... Aí, ó. Calma, calma. Tá vendo o cocó aqui? Uma só. E aí, cocó? Calma, calma aí. Tu viu, né, o cocó, né? Isso aí não se brinca não, velho. Isso aí, ó. Vou te dar uma oportunidade. Você tem quanto de dinheiro aí? Ah, eu tô lixo, cara. Tô quebrado. Não, real, real mesmo agora. Tô quebrado. Tô quebrado. Tô lixo, tô lixo. Quanto tu pagaria pela tua vida? Ah, no máximo aí 15 mil, né, mano? Eu acho que eu valo 15 mil aí. Ainda parcelado, né? Beleza. Tô trabalhando ali agora no bagulho do seu Zé, tá ligado? Uhum. A lojinha ali, tá ligado? E roupa aí, 99,000. Vocês não tão frequentando aquela boca lá não, né? Que vocês tinham aquela favela lá não, né? Ah, eu só fui lá tirar a última foto. Pois é, pois é. Se eu pegar tu lá dentro de novo, vou te matar, chapéu. Não tô brincando não, mano. A favela agora é nossa, tá entendendo? Mano, na moral, se tu tá desrespeitando tudo, chapéu, eu já tô ficando puto contigo, irmão. Consideração vai acabar aqui hoje. Não tô brincando não. Pô, não passei a visão, mano. Que nem era pra tu entrar lá na favela. Só fui tirar foto, mano. Tira foto, rapá. Tá de brincadeira, mano? Deixa de lembranças, mano. Tirar foto, tio. Tá de sacanagem. Ah, foi. Tu que me ensinou isso aí, ó. Tirar foto, tá? É, tirar foto, tirar foto. Vê no meu Instagram quantas fotos eu tenho aí, ó, engraçadinho. Pois é. Vê se arruma um dinheiro aí, mano. Pensa aí em quem tem dinheiro aí, senão eu vou te matar. Já tô... Eu posso ligar pro meu irmão aqui, pro Baia? Deixa eu ligar aí pro Baia aí. Ó, se tu falar papinha... Ai, tô sequestrando, hein? Ajuda, vou te matar. Não tem algema não, mano. Zé o gemelho aqui. Zé o gemelho aqui, Rian. O... Quem foi que pegou? Foi o Pluto que pegou o gemelho? Os moleques estão em treta ainda, FJ? Não, não. Quem foi que pegou o gemelho? Sobe aí. Passei pro Reinaldo aí. Sobe aí, Reinaldo. Mas qual foi? Os grécia que tava lá na frente? É, eu acho que eles iam invadir e viram os moleques na P1 e voltaram, tá ligado? Meu Deus do céu. Estou batendo na favela. Eu ia vir pra sair vergonha. Pera aí, pera aí. Pera aí, por quê? Pera aí. Pera aí. Pera aí. É a Grécia. É os caras da Grécia, BK. Mas qual foi que foi resolvido? Mano, nós teve duas trocações de pista e agora estão passando aí igual a Quindas. O que é o zero desses caras? O que é o zero desses caras? O que é o zero desses caras? Mano, os caras... Pois é, mas vai voltar mesmo. Os moleques quebrou os caras agora, véi. Ô, Rian, o que eles queriam vir aí na frente da favela, Rian? Os caras tão querendo cobrar bagulho desde cedo. Mas o que é que eles queriam? Vieram aí falar o quê? Eles tão querendo invadir, acho que... Eles mandaram que tava vendendo o money, pá... Consegue o contato desse cara aí pra mim? Do 01 de lá ao FJ, tu consegue o contato? Acho que só a Yara tinha, Vieram. É, esse... Ah, mas dá um jeito de conseguir aí, pô. Dá um jeito de conseguir, os caras não tão na cidade. Alguém tem o contato dos caras aí, da Grécia? Faz um acordo com ele? Ô, Rian, o Rian, acho que tem, Rian. Você tem? Passa aí no grupo aí pro BK, hein? Ô, Rian, foi tu que ligou que tava conversando com os caras? A Yara, foi Yara. Vai mandar um lock aqui, viu, chapéu. Nós vai lá na lock. Não, o Rian tava na rádio, pô, negociando com os caras também. Ele não passou o contato com o patrão, Rian? Qual a dificuldade de matar o... Ah, mas... Não, cara que... Tá ligado? Ô, morreu, né? Que ele tava aí agora. Eu acho que ele morreu. Ô, o Rian morreu, mano? O Rian saiu da favela? Quem que é a Mercedes Larejo aqui na frente? Obrigada. Ó, não corta o que eu falei. Eu fiz uma pergunta e ninguém me respondeu. O Rian saiu da favela? Ninguém viu. O Rian mandou cinco reais. O Robson vai tomar a favela Bequino. Mata logo. Porque uma vez que eu vi, ele só vai ter do lado dela o jogo. Tá fora... Tá dormindo, Beca. Tá dormindo. Aqui embaixo. Ó, o Facão mandou o número do grupo aí, ó. Ele tá fora de área, viado. Ou ele tá morto ou... Sei lá. Quer que fala aqui? Ele deve tá morto. 287, portinho. E aí ele não falou nada, mano. É, ele não falou nada, realmente. Se o cara tivesse sequestrado ele aí na hora dele ter metido o pé, eu dou esse palito. Ah, mas os caras vão querer a sério? Hora dessa, ó. Ah, ele não esquece também, velho. Ei, eu acho que ele ia estar cabrudo. Eu acho que ele foi dar um rolé. Pois é, e se ele for dar um rolé, já vai ser esclachado também. Chapéu, na moral, vou te matar, Chapéu. Qual mãe, amigo? Quem é na voz? Me chamou de amor, novinha. Aí, o cara tá vendo, ele vai resolver a... Me chamou de amor, e... Ah, não, parça aí. É esse cara, você é louco. Eu tenho que dar risada nos vagos. Teu namorado te ganhei anônimo, né? Quem é teu namorado, gatinha? Teu namorado é o cabeleiro? Ué, tu é do BOP? Não. Tu é da onde? Eu sou da pista. Tu é da Grécia, não é? Passa a visão. É frente dos caras? É frente dos caras ou não? Esse cara tá foda. Pois é, o bagulho é o seguinte. Pega a ideia. Você tá querendo saber de fuder. Pega a ideia. Pega a ideia. O que você falou comigo? Zero, um da Turquia. Para de putaria aqui no meu morro antes que eu vou pra pista e arrebento vocês. É, isso mesmo. Pegou a ideia? Eu para de putaria com o teu morro? É. Por que vocês vieram aqui na frente da minha favela agora? Virou bagunça, tio? Eu nem tava aqui. Tá, mas tua família veio aqui. Quem é que tá à frente, né? Tu, que é à frente do bagulho. Eu? Menina, tu... Ah, tá se pagando de tonta. Não é possível, não. Ah, a mina toda chapada aqui falou que não é nada de Grécia, não, FJ. Vê aí, se é outra pessoa aí. Pagou de maluco. O BK ligou pra mina aqui e falou que não é Grécia que passou aí, não. Não, que a menina não é Grécia, FJ. Não é isso, não, cara. Que a menina aqui não é Grécia. É caldo pacão, caldo pacão. Um, dois... Manda o aloque aqui, chapéu. Nós já vai lá. Para de entrar logo de escorra aí, mano. Para lá, malandro. Só esperar aí, ô vagabundo. Brigar pra ela de novo. Era a Suécia? Vai trocar ideia com o Baia? O Baia paga o dinheiro? Ele vai pagar? Ô, menina. Ué, tá falando que manda a lá pra aí? Por que que tu desligou? Eu não tava afim de falar. Pois é, mas eu tô afim de conversar. Pega a ideia. Ei, meu irmão, deixa a mulher de lado. Mano, bota um negócio aí na boca do chapéu aí. A parada é o seguinte. Vocês passaram no meu morro aqui agora com papinho de comprar munição, sendo que nós vende droga. Entendeu? E todo mundo sabe disso na cidade. Se ficar nessa putaria, a treta já foi resolvida. Tô falando pra parar. Não quero arrebentar vocês, entendeu? Tô tendo piedade. Menina, escuta. Mas eu vou conversar contigo tranquilo. Olha só. Fala. Eu não sabia até então, tá ligado? Tava, tinha ido fazer um bagulho. E aí eu vou começar aqui, vou ver qual foi da treta. Pois é. Não sei quem foi. Tava com a mochila? Tava com a mochila, tá com o carro, tá com tudo. E tá passando no meu morro. Se eu pegar de novo... Não, não tem foto não. Não trabalho com foto não. Sou o quê? TikTok agora eu pra ficar gravando as coisas, rapá? Tá de sacanagem, mano? A parada é o seguinte. Se eu pegar carro no morro aqui de novo, eu vou descer pra pista. Eu vou arrebentar vocês na bala. Tá entendendo? Arrebentar quem na bala? Então pega a tua visão, ajeita a tua rapaziada e chama geral pra ficar no cantinho de vocês. Porque eu já tô me estressando. Se eu ficar estressado, eu vou acabar com a tua vida. Tá entendendo, menina? Você vai acabar com a minha vida? Eu quero ver você me achar, rapaz. Pois é. Pois é. Se esconde mesmo. Porque você tem bem cara de ratinha. Eu tenho cara de esconder. Isso mesmo. Faz essa função. Não quero ver ninguém na minha favela. Ninguém vai na tua favela. Eu espero que esse grec não seja de vocês. Valeu, fé. Qual é o carro? Qual que é o carro? Fé, se vira. Esse helicóptero aqui é de quem? Ah não, essa menina não é possível isso não, vai. Chapéu, aí, mandaram a lock aqui, Chapéu. Vamos lá. Você é louco que esse Robson demora muito, velho. Pelo amor de Deus. Qual que é o carro dessa menina aí? Ué, a menina não é a da Grécia. E aí, Robs, cadê? Mano, vou pegar o blindado. Vou pegar o blindado do GG. Tô te ouvindo não, tô te ouvindo não. Fala de novo. Bota pra falar de novo. Se liga, a tia Minha não te mandou localização? Não, não. Pera aí que eu vou cobrar ela então. Cobre ela aí, cobre ela aí. Fé. Repara esse carro aqui, repara esse carro aqui. Repara aí, repara aí. Repara aí. Faz a boa. Tem kit não, canalha? Ué, tá surdo, é? Você tá sem kit? Tem kit alguém do carro branco aí? Não. Vou mandar com kit, né? Vou mandar com kit, né? Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Na do carro aí do Gugu. Dá-me aqui, dá-me aqui. Vou passar aqui. Pra passar? Ó, vou pegar meu L. Vai lá pra aeroporto, naquele galpão. Que nós vai ver quem é esses caras aí que tá nesse L aí. Quero um piloto e dois atiradores. Eu vou de atirador, ontem eu rebentei. Ontem eu rebentei. Tu não vai comigo lá no boneco, cara? Vou, mas você não vai no... Ué, mas... Não, nós só vai pegar o L, né? E depois nós... Quem vai de atirador, de piloto aí, rapaziada? Bora, bora. Precisa de um piloto. Rápido. Sim, K é bom. Ninguém? Ah, não vou entrar, mas eu não tô de lugar. Um piloto pro L. Um piloto pro L. Pra ver quem é esse L que tá rondando aqui na favela. Você, John? Entra aqui então, já. Tem dois carros deles aqui na esquina subindo o morro da favela. Lidou à direita. Ó, essa menina tá querendo tomar uma benga logo cedo, velho. Não é possível não, mano. Essa G63 é quem, azul? Tá, ó, John, tem um heliponto, tá? Não sei se tu viu ali na favela. Você viu? Ali na favela, arranha ali em cima. Quer que eu pausar o ladal? Vamos lá, coloca esse cara aqui. Tá, rapaziada, o seguinte. John, então eu tô mandando... Vem cá, mano, vem cá. Olha, ele vai quebrar. É Corinthians, velho, mano? Isso é Corinthians? É Corinthians. É Corinthians. Rapaziada, isso aí não é os caras, viu, da Grécia. Isso é Corinthians, mano. Não é possível não, velho. Mas galera falou na rádio que era Corinthians, mano. Essas caras aí, tá tudo aleado, mano. Tá com o resto. Basicamente. Boa. John, dropa aqui. Deixa eu dropar aqui. Fica parado, fica parado, tá? Não vem, não vem, não vem. Não vem, não vem, não vem. Não vem, não vem. Não vem, não vem. Não vem, não vem. Cara, nós acabamos de ter uma conversa pra parar com brincadeira, mano. Ah, mas tu não é da família, não é verdade. Não, tô só. Cara, que esse cara se foda. Tem um corinthiano, acho que é a P2 aí. Tá suave, rapaziada. Ó, quem passou a carro da Grécia aí, já já nós vai ter uma conversa, viu? O FJ tá morto aqui na P2. O FJ morreu? Correu, correu. Eles tão bem na lixeira aí, bem na lixeira. Aí vai ter que ficar num túnel, velho, cara. Esse carro aqui é muito vizinho. Ah, John, vou te levar. Mas o velho nem tá atrás. Ah, tem que levar o túnel. Tá atrás ainda? Não, velho nem tá atrás. Ah, sim. Então, não, velho, é porque eu vou... Vamos agora pro aeroporto. Ô, quem tá tirando um deles aí? O cara tá atrás, tá vendo? Tá atrás o quê, rapaz? Tu não tá nem chegando. Tu tá dentro do carro de cabeça pra baixo, com a bunda pra cima. Tá vendo com o quê? Com o... Ó. Ó. Cai, ó. Fica à frente aí. Demorou? Cai, canalha. Nossa senhora, esses caras do Corinthians. Meu Deus do céu, viu? Aí, viu? Ah, prestar atenção, viado. Prestar atenção o quê? O seu cabaço. Tava a minha... John, o carro tava ali, John? Pra mim, pra mim não tava. O bagulho tá aparecendo na frente. O Google tá de sacanagem, mano? A poeta vai começar a pilotar esse carro. Se tu furar o pneu, eu vou te matar, papé reto. Pô, pois é. Então tu é o especial, porque pra todo mundo o bagulho não tá? Tá de sacanagem, tu? Aquilo ali também não tava ali não, mano. É, essas madeiras cresceram agora, também não tava aqui. Porra não, cara. Aí ele vai tá bem aqui. E aposta tá quanto? Ele tá vindo atrás, rapá. Tá vendo o colho da bunda? É, John, se tu quiser levantar o grego, eu acho que é bom, tá? Vocês arrebentarem aquele grego. Mas quem metade... Quem metade que tu deu comigo? Olha, vai tá frente. Sim, vou cá. Então, vai comigo. Ó, tem uma... Yeah. Ah, não. Ué, a Loki aqui? Caraca, nós acertamos. Caraca, nós acertamos. Eu já vou te entregar ali, ô, bubão. Sim, cara. Vai lá. Pode ver a minha 3. Tem que ir lá de strancar. Fica à frente aí, John. Mac. Vai do outro lado. O Leuthor vai tá ligado, viu? Ei, biquinho, vou falar ali pra cumprir que você aceitou a pina, tá, mano? Vamos deixar vivo, tá, mano? Será que você vai rodar comigo, tá, mano? Ô, anjinha, não quer sair daqui, não? Anjinha, você é o capeta aí. Tá demorando, né? Não quer sair. Cheguei, cheguei. Eu tenho muito assunto pra resolver. Vamos pra outra Loki, vamos pra outra Loki. Não, tem que ir resolver aqui rápido. Aqui é foda, aqui é foda. Os caras tá na nossa bota aí, aqui é foda. Não quer mudar de Loki, não. Tá na bota, tá na bota. Quer puxar pro norte, não? Ah, a gente vai resolver isso rápido. Então puxa pra cá, puxa pra cá, ó. Pro canto aqui, ó. Porque aqui é muito exposto. Calma aí, hein? Vem pra cá. Não, 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 vamos resolver isso rápido. Caraca, garota. Quantas favelas foram explodidas, tá louco? Só mudar de lugar, mano. Os caras vão dropar ali na esquina, vai arrebentar não. Eu tô falando... Caraca, menina, na moral, se eu morrer aqui eu vou ficar puto contigo. Não tô nem brincando. Ó, vamos ali pra frente. Tem como ir ali pra frente, amigona? Não, não tem como. Tem que ir rápido. Tá bom, desce aí, desce aí, chapéu. A gente tem muito assunto pra resolver. Bora, desenrola isso. Bem, calma aí, moleque. Calma aí, nada, ô bonitão. Desce aqui, chapéu. Vem, vem, chapéu, tá aqui. Tu não sustenta a porra de uma favela, hein? Complicado. Quem não sustenta? Ele. Ó, tá. Falasse de mim, você já ia tomar um na beça aqui. Ixi, tá... Ué, tá falando que é cúpula, cúpula vai deixar? Não, você vai tirar a máscara. Cúpula não manda em mim, não. Eu falei que o que me move é dinheiro, chapéu. Se você tivesse, a gente negociava. É, eu tive, né, mas... Não deu muito bem. Pois é. Olha, ó, o L tá aí, ó. Olha o L chegando aí, ó. Ó, tá vendo? Eu vou morrer aqui, moleque. Não, 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 tapaz, tapaz, tapaz. Ah, não, eu acho que é americano, dá. Que medo é esse? Tu é bandido, porra. Não, não sou bandido, não. Bora, deixa eu ver a cara desse bonitão. Vai, bonitão. Mostra a cara, bonitão. Bora, bonitão. Bora. Ele nem deve ter o bagulho de máscara, velho. Dá pra ele... Já passei a máscara desse bonitão. Bora. Calma aí. Eu vou tentar alguma gracinha aqui, vocês. Olha, chapéuzinho. Ah, que gracinha. Bonitinho, hein, chapéuzinho. Oh, que gracinha. E a papel, olá. Ah, de boa. Que ideia? Eu tenho só um assunto pra resolver com você, amor. Não, que assunto aqui? A gente tem amigos, relaxa. Que assunto? Tá vendo aquilo ali? O quê? Rapaz. Não, calma aí, calma aí, bequinho, calma aí. Não, que bequinho? Deixa eu falar uma coisa. Fala aí. Tu não sustentou nem os negócios, fica complicado, né? Oxe, assim, né? Eu sustentei muito tempo, viu? Não, não sei não. Minha boca lá, ó. Minha cita boca lá, tava arrondando a todo momento. Rapidinho o quê, capeta? Aí eu me pego a visão, legal. Ó, o bagulho foi doido, pô. Assim, você deu bastante tempo, tá ligado? Mas tem uma galera por lá ainda, pô. Eu vi que tem uns caras lá. Ah, tem. Ouviu, ô, do cabelinho vermelho de pica-pão? Eu passei naquela favela, tem uma galera nova, eu acho, naquela favela, tá? Pelo jeito, o serviço não tá tudo bem, tá bem feito. Quer o quê? O que ele disse? Repete. Que tá cheio de gente lá na favela. Tá. Mentira. E aí, rapá? Pô, tu tá de brincadeira, hein, chapéu? Ó, eu falei que eu passei hoje mais cedo lá e pá, pra ver como tava a situação, então eu acho que tem uma pessoa que invadiram lá a favela, entendeu? Ih, não geme pra cá não, hein. Fala direito. Tô falando direito, inclusive me passa essa dourada aí. Ei, capeta, geme aí no vídeo. Não, não, não vou passar nada pra nada não, filho. Isso aqui é meu. Não vou passar nada pra nada não, amigona. A arma é minha, tá chapada de linguiça. Que arma é sua? Ele me deu a arma e falou que tu vai dar a perder. Se tu não for dar... Ele é movido por dinheiro e mulher, mano. É só você falar aqui de novo dele que ele... Como é que você sabe? Vocês tão bem? É, chega com brincadeira. É. Pois é, me dê a douradinha aí. Esse aqui já vai dar melhor. Não, para de dourada. Para não, não. Não, sim, sim. Não, não comece a ser com isso não, Demo. Deixa eu te falar, com você não tem outro papo não, parceiro. Eu tenho um podre pra falar aqui. Com você não tem outro papo. Eu tenho um podre pra falar aqui. Tá definindo já seu futuro. Fala. Calma aí, calma aí. Hum. Se eu falar alguma coisa aqui pra você, Demo. Depende. Depende? Depende. Tu vai falar de que, Chapéu? Não. Eu, é, porque tá padrão essa arma pra mim, cara. É melhor, é melhor, é, é melhor tu ajudar. Porque se tu falar alguma coisa que não me agrada, a girepoca aqui já vai piar. É. Calma aí, cara. Vai, não, vai não. Deixa eu terminar. Abra essa arma aí, eu tô me tremendo, cara. Tô me treinando. Então fala, vai, fala. Abra essa arma aí, abaixa essa arma aí que... Fala. Já tô gaguejando. Oxi, ixi. Ué. Ó. Oxi. Pega a visão, calma aí. Não, acolta aí, calma aí. Ixi. Nossa. E aí? Hum. E aí o que, mano? Valeu, Fresh. Muito bem, eu tô nessa vida de três minutos. Tu não queria falar alguma coisa? Você tá ficando doida, Demo, nada eu tô não. Deve não? Não. Nunca nem vi você na minha vida. Passa essa dourada aí. No meu Deus. Quando eu comprei minha favela, eu comprei com o governo, viu? Eu comprei com o governo, foi nem com você, viu? O governo vem de favela é foda. Eu não sei o que é que... Ué, foi sim, foi um tran-bico. Ah, foi com o governo. É, foi nem contigo, capeta. Eu sei nem o que ele tá fazendo aqui na minha frente. Ai, ai. Cadê o Robson? Não veio, não? Não, eu vou finalizar o serviço pra ele. Entendi. Por quê? Alguém tá querendo molhar a minha mão? Pra você sair vivo? Aí, chapéu, tá te dando uma oportunidade. Se quiser molhar a minha, se quiser molhar a minha. É, no caso tem que molhar a minha, que ele... Quem vai finalizar o serviço é eu. Ixi, é dois corruptos aí, ó. Dois bandidinhos movidos a dinheiro. Não, não, não. Não é movida a dinheiro. Não. Vai querer molhar a minha mão? 15 mil paga? 15 milhões? É, posso parcelar em... 350 vezes. Pode ser? Ai, ai. Mas assim, ó. É engraçado, sabia? Assim, ó, capeta. Eu não sei o que você... Tem jeito pra comediante. Ó, capeta, eu não sei o que é que tu quer comigo, entendeu? Ah, eu também. Comer-se tudo. Minha vida entrega a Deus, não é nem a capeta. Tá ligado? Aham, diabinha. Ó, assim. Eu não devo nada a tu. Eu comprei a favela lá com o governo. Com o governo? Nossa, o governo tá vendendo favela? Aquele safado daquele Robson me apresentou um governo, um governador lá e pá, que ia sei lá, sei lá o quê, que a Trebinóia, sei que a favela surgiu lá. Tá, é... Deixa eu falar uma coisa. Vai, adianta logo, adianta logo que agora... Você tem alguma coisa pra falar? Eu não tenho nada pra falar. Não, que é isso, vem cá, foi isso comigo não, cara. Calma aí, amizade, cara. Você não tem nada pra falar? Me conta uma novidade quente que eu não saiba. Uma novidade quente? Sim. Hum, deixa eu ver. Será que eu dou o PD no banazinho, tropa? É foda. Não, não adianta. Se eu matar, é PD, tá ligado? Hum, deixa eu ver. Teve um filme aí na televisão do Hype Holly Prey, entendeu? Não, não interessa. Próximo. É, me dá uma adorada. Bora. Sai do meio, infeliz. Não, eu que vou finalizar esse serviço. Não, não. E se eu quiser matar ele? Não, calma aí, calma aí. Você não vai finalizar esse aqui, vai finalizar sou eu. E se eu quiser matar ele? Eu sou subordinado, você não entendeu isso até agora? Repete, repete. Repete o quê? Repete, que você falou, repete. Repete, 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 quero ver se você fala na minha cara isso de novo. Você sabe o que você tá falando? Repete, então. Você sabe com quem você tá brincando? Pra mim você é uma aleatória. Vai, fala, repete, repete o que você diz que eu sou. Repete o que você diz que eu sou. Não tem coragem, né? Não tem coragem, né? Comédia. Não vou passar, não vou passar, não vou passar. Não vou passar. Ainda bem que você não repetiu o que você falou, viu? Ainda bem que ela não repetiu. Repete, cara, mata essa mulher, essa mulher é o capeta. Repete. Sacanagem ou otário. Bora, boné. Tô vivo, tô vivo. Tá algemado aí, ô seu otário. Bora, ô, Gu. Se vira. Tá de sacanagem. Deixa ele algemado aí, deixa ele algemado aí, tá suave. Rapaziada, já prepara que vai um mini-tank aí na favela. Mamamos. Quero ver se ela vai voltar. Vai também estar aqui, né? Relaxa, vai estar na rapaziada aí. Tem só o carro aqui daqui, viado. Dá pra amassar logo, se fez, tinha que ir pra amassar aí, viu? Ô, DK, cadê tudo? Não viram, cara? Porque tem... Mente macho aí já, sai daí. Põe em pneu, põe em pneu. Aqui não tem corpo nem, pô. Alguém sabe me dizer se a MCM que é blindada? Eu acho que esse carro é blindado. É um trevo, né? Ó, quem que é o Jeep cromado? Estão cercando o Jeep cromado aqui na frente da favela aqui. É nóis, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis. Marcar uma onda com esse carro? Não parecia sentido não ser blindado. Caraca, tá chovendo. É isso, trava. Vamos marcar com as consequências que eu dou. Usa o nitro. Não tem nitro, não. Esse aqui, tiraram aquelas paradas que ele tinha. Não tem nitro, 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 não